Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Em 1982, a Organização das Nações Unidas escolheu 4 de julho como o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. Na verdade, é a data não é para ser comemorada, mas sim o momento para se refletir sobre algo terrível. A violência contra as crianças é uma questão que atualmente não consegue mais ser resolvida apenas em nível local, exigindo a colaboração de governos e instituições internacionais. Em razão disso, a Comissão de Promoção e Defesa de Crianças e Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas lançou nesta quinta-feira a campanha nas redes sociais incentivando que as pessoas façam as suas denúncias. De acordo com o deputado Álvaro Campelo, é que cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de abuso ou violência no Brasil e pede que as pessoas denunciem esses crimes. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.